Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí, Godzada, tudo chique, bacana, tudo 100%? Começando mais um vídeozão nesse canal, pessoal. Hoje vamos estar trazendo mais um vídeozão pra conta aí, né? No início já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, ativando todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, né? Pra vocês não estar todos os vídeos recebendo notificação, então já ativa as notificações e deixa o like pro YouTube estar recebendo que vocês estão gostando do vídeo e pra estar recebendo todas as notificações, né? E começa a me seguir lá no Instagram, Godzada, que é yt.gustavaenrique, tá aparecendo na tela aí, o link na descrição do vídeo, né? Hoje vamos estar fazendo um vídeozão aí de... eu comprei uma tinta spray, enquanto não compramos a tão sonhada roda de alumínio, né? Vamos estar pintando de uma tinta spray de cromado aí, né? Será que vai dar bom? Eu acho que vai brilhar as rodas traseiras, hein? Você tá doido. É, eu vi o Terry Zeca Urubu fazendo esse vídeozão, né? É, não fez o vídeo em si, mas ele pegou e já pintou as rodas de trás de cromado, né? Também, enquanto ele não compra só dedo alumínio, né? Que nem falei, a gente também tá querendo comprar, né? Mas, então daí, vamos estar dando mais uma qualificada no cargueiro. Você tá doido? Então, também, pessoal, né? Como eu falei, já ativa as notificações porque tá vindo bastante vídeo pancada aí pra vocês, pessoal. Tô trazendo vídeo toda segunda, quarta e sexta nesse canal, três vídeos por semana. Se Deus quiser, logo, nós tá aumentando as frequências de vídeo, mas, enquanto isso, gente, já tá três vídeos por semana, né? Então, já se inscreve aí. Agora, pessoal, no dia 27 agora, desse mês, vamos tá fazendo uma viagem aí, cara. Mais uma viagem. Vocês não têm ideia pra onde nós tá indo. Meu amigo. Vou dar só um spoiler aqui que nós tá indo pra uma viagem de 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros. É, bastante, né? A gente tá indo lá pra um lugarzinho, mas só pra vocês vão saber, só no vídeo, pessoal, e no meu Instagram, que eu dei um spoiler a mais. No meu Instagram, né, eu falei, mais ou menos, um pouquinho, não falei aonde era certo, mas dei uns spoilers por aí, pessoal. Então, já vai me seguir lá, que é Y.T.Gustavo Henrique apareceu aí na tela, e o link tá na descrição do vídeo, beleza? Que nem eu falei, agora vamos mudar uma qualificação no cargueiro. Então, eu já volto com vocês lá, pessoal, pintando, porque agora comecei esse vídeo de noite, e eu vou começar a terminar esse vídeo só amanhã. Hoje, deixa eu ver aqui de que é. Ó, hoje é dia 17, eu vou tá terminando esse vídeo dia 18, e tá postando esse vídeo dia 19. Então, eu já postei, pessoal, eu já postei que eu ia fazer esse vídeo lá no meu Instagram hoje. Hoje, as pessoas que me seguem no Instagram já tá sabendo, antes de vocês, aqui no YouTube, né? Então, já vai lá me seguir, que a gente tá, falta, se eu não me engano, acho que falta 5 seguidores pra gente chegar no tão sonhado 400, beleza? Então, partiu, beleza? 3, 2, 1 e... Falou, grisada, beleza? Então, voltei com vocês aí, né? Hoje já é outro dia. Estamos aqui, já é praticamente meio-dia agora, né? É, então, hoje a gente vamos tá, vou tá mostrando aí pra vocês, né? Que nem eu falei, vamos tá pintando a roda, mas agora a gente vai tá pintando as laterais do baú, que tá bem acabada, né? Por causa da chuva, daí vai pegando ferrugem, daí a gente vai tá pintando elas de volta ali pra deixar no grau. E eu vou tá mostrando pra vocês aí, e daí, no decorrer do vídeo, vocês vão vendo quando a gente também estiver pintando a roda, vamos ter que desmontar as calotas, beleza? Olha, grisada, vai tá pintando aí, hein? Tira só a lâmpada, né? E vê como que é essa cor, é um cinza bem claro, né? É diferente. Tira todas as lâmpadas, né? Pra não correr, que acontecer algo. Que nem eu falei, vamos, tem que tirar aqui a calota, né? Pra poder tá pintando ali dentro de cromado, né? Tomar que fique bom, né? Tirar as tampinhas, de curto. Ó, grisada, quero comprar uma lâmpada de LED pra colocar aqui, ó, na ré. Não, na seta. Na seta e na ré, talvez, mas acho que mais na seta eu quero colocar. Não, é na ré, tá certo, é na ré que eu tô aqui, que eu quero colocar, beleza, grisada? O que vocês acham? Deixei aí nos comentários. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e me seguindo no Instagram pra não perder mais nenhum vídeo do meu stories, né? Do meu dia a dia. Olha só. Vai ficar bom. O pai é que ele faz tudo. Eu gosto de mostrar, beleza? E agora eles olham como que já tá ficando, pai. Já terminou esse fonteiro, né? Olha lá. Tudo certinho. Agora vai tá começando a pintar aqui, né? Porque aqui também tá bem feio. Acho que vai ficar bom. Então, grisada, aí, ó. Vamos começar a desmontar a calota pra poder tá pintando ali com a tinta cromada, né, meu papel? Aí, ó. Você tá doido. Eu vou fazer um time lapse pra vocês, mostrando eu desmontando, né? Beleza, aí, ó. Tamo pintando um cubo agora de preto. E logo, logo já vem, bicho. E aí, como que ficou o balzão? Tá nos trinques. Agora falta lá em cima que o pai vai virar o caminhão pra poder pintar, né? E vai ficar o cubo bonitão. Vamos começar a pintar agora de cromada, né? O pai já pintou o cubo ali. Agora a gente isolou, né, pai? É isso aí. Deixa eu ver mais pra cá. Vamos ver o que vai acontecer. Desinvenção aí. Esse é o Gustavo Lima. Que sono, me deixa eu ficar em paz. Nossa, não veio mais. Vamos ver. Oi, ei. Putzinha aqui. Olha só onde é que o pai tá. Pintando lá em cima. Ó. Uma dica top, hein? Ó, ali, ó. Do celular dele já... Já pintou. É, já pintou. Aqui a roda da frente eu já desmontei. Porque a gente... Tamo vendo uma cor aí pra pintar, né? Bora. Olha só como que ficou desse lado, meu patrão. Olha só. Olha só. E aqui, como que já tá? Já isolei. A gente virou o caminhão, né? Que ele tava assim, que eu ia vir pra lá, né? E já isolei tudo certinho. E daqui a pouco... Eu sei que vocês estão curiosos, mas... Aguenta aí, que eu já mostro pra vocês como que ficou a roda do outro lado lá. Grisada, saca como que ficou. Olha só o brilho. Olha só. Ó, esses aqui é uma mancha de um pintor aí, né? Que a gente contratou e não saiu muito bom o pintor, né? Ah, não. Ficou a nem... Tem algum escorrido aí, ó. Olha só, Grisada. Olha. Olha que brilho que ficou bonito, hein? Nossa, ficou muito top. Então, Grisada, a gente vai colocar as calotas. Vou limpar certinho elas, porque tá sujo. E olha só, o que a gente fez. A gente pintou a roda da frente de preto. Me diga o que vocês acham aí, né? O que vocês acham? Talvez a gente vai tirar ou vai deixar, não sei. Eu, no meu ponto de vista, eu gostei. O pai não achou muito legal, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu tirar, porque eu nem prendi direito, só pra poder ver mesmo. No meu ponto de vista, eu gostei. Mas o pai já... Mais ou menos. Mais ou menos o pai achou. Olha só, Grisada. O que vocês acham? Ó. Nossa. Ah, eu gostei, né? No meu ponto de vista, ficou... Ficou top. Mas... O que você acha, pai? Não gostei. É. Mas deixa aí nos comentários que se eles quiserem preto, a gente vai deixar preta. E eu queria... Eu quero preta, hein? Você tá doido. Ó. Olha lá. O pai pintou lá em cima. Não tem tudo já. Né, pai? A gente tá praticamente pronto? Pai. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram, se você não me segue, então. Então, Grisada. Olha só como que ficou. A gente tirou a roda preta, né? Que a gente tinha feito aí, né? A gente... Não ficou muito do jeito que a gente esperava, né? Mas daí a gente pintou aqui da frente de cinza e com o cromado em cima pra não pegar tanto o cromado, né? Pra ficar um pouco mais neutro, né? Isso aí ficou bonito, hein? Também lavei todas essas calotinhas. Ficou topzinha. Agora, o pneu é a responsa do pintor, né? Que vai ter que limpar. Agora, olha aqui, pessoal. Aqui atrás. Ó, aqui. Ficou bonito, hein? Você tá doido. Vai. Mas, que nem eu falei, o pintor, né? Deixa eu desejar ter que diminuir o salário dele. Olha só. Olha a... Não, olha a folga do caboclo. Olha a folga. Agora. Olha, Grisada. Olha aqui, ó. Olha como que ficou. Você tá doido. Olha só aqui também. Olha aqui. Aqui, ó. E tá saindo tudo lá no meu Instagram. Aqui a gente vai colocar já a calota. Opa. Calota. E aqui na frente o pai vai fazer o favor de começar a desmontar isso aqui. Pra eu lavar a calota, deixar tudo e ele vai pintar de volta, né? Tem que... O que você acha, pai? Pai, o que você achou? O que você... De como ficou? Ah, sei lá. Eu gostei. Uhum. Mas vamos aqui diminuir o salário do pintor. Ó, a patrônia chegou. Rateando aí com o pincel. Rateando aí com o pincel. Olha só. É roda de alumínio ou roda de... roda... Meu. Caraca. Meu Deus. Acabei de passar um preto. Olha. Será? Não parece uma roda de alumínio? Meu Deus do céu Apaixonado Agora a gente tem que tirar aquele fotão Aí ó, folhetinho passado Nossa senhora Aqui na câmera Aparece muito uma roda de alumínio Olha Olha lá Desaproximos um ainda Top dos top E lá na frente Os rodão Eu voltei com vocês Hoje já é outro dia Ontem acabou ficando de noite Terminamos de dar um talento Agora na Mercedes Eu vou mostrar para vocês Como ficou Meu patrão Ficou top demais Beleza? Está mostrando aí Vou mostrar para vocês Você está doido Olha lá Acho que tem um pouquinho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha só Você está doido Você está doido, hein? Olha lá Está nois Tratinho passado Olha Está nois Igualzinho pop Eu já falei para vocês Olha o que eu quero lá Deixa eu ver O que você está doido É desse lado aí Olha 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 Está doido Beleza? Então pessoal Espero que tenha gostado Já vai deixando seu like aí Se inscrevendo no canal Se você não é inscrito E me seguindo no Instagram Que a gente está em praticamente 400 seguidores 399 Então partiu, beleza? Valeu Os cursos Tudo de bom